O código de conduta do jeito que foi enviado à casa na semana passada, se fosse votado, se fosse aprovado, seria um retrocesso para a categoria? Com certeza, retrocesso é pesado mesmo, mas é assim, do jeito que veio, com comparações que não batem com uma lei, por exemplo, da 13.022, que ela dá e suporta o governo municipal, não tem como, tanto que nós pedimos agora, que seja sim realmente, até pelo Ministério Público, para pedir um respaldo junto à corporação, porque como foi falado aqui, não teve a reunião como deveria ter, é preocupante do jeito que veio, sem alteração nenhuma, vai tramitar agora na casa, era para ter decisivo desse jeito, mas como veio, um tipo de votação que seria emergente, houve uma falha, que bom que ele faz, deu tempo comigo, como foi pedido ali, com uma possível retirada, O sonho da guarda hoje, é que tem sim, mas é um plano de caraccelar, decente, que valoriza o primeiro guarda, que resgate aquelas pessoas que estão lá sem motivação, aí vem junto com um plano, com um código de conduta, aí sim, mas hoje você vem com um código de conduta, que não foi avaliado com pareceres técnicos, que realmente deixou questões ali, como por exemplo, o poder de manifestação, e se vem um código primeiro, por exemplo, para depois vir um plano, como que eu vou me manifestar, para reivindicar o plano? Não tem lógica, o jeito que veio, tem que ser mudado, com certeza, e vai ser melhor. Perfeito, ótimo.